oi oi pessoal bom dia hoje é sábado sábado 25 de janeiro certo me falhou agora a memória e eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz pra colocar minhas rosas do deserto tá isso aqui é da minha área de venda estão sem flores agora eu acabei de transplantar algumas mas já estão começando a colocar botão olha só que coisinha bacana gente eu não gastei nada pra fazer isso aqui é tudo material que já tem em casa tá como elas têm um potinho saco eu tenho que evitar que elas fiquem em contato tratamento com o chão fica úmido né quando eu molho e encharcado às vezes o que eu fiz eu peguei o tijolo que eu tenho aqui é baixinho está aproximadamente um palmo do chão eu peguei um caibo que tem aqui também se vocês conseguem ver e e cerâmica é cerâmica aquela de 45 por 45 eu fiz a obra em casa e sobrou e eu fiz o seguinte coloquei elas aqui em cima coloquei esses tijolos coloquei os dois caibros embaixo tá vendo aqui e o caibo lá de trás eu coloquei um pouquinho mais alta coisa de um centímetro para dar uma queda de água para cá para não acumular água então e ficou muito legal olha só assim ele cabe bastante plantas ó tá vendo se for mudinho assim como as minhas coloquei aqui também essa daqui bem bacana essa gavóide zinho aqui né essa porta lacária que tá sobre uma pedra também é bem bacana para quem gosta pronto e ficou aí né em breve voltar replantando outras mudas eu vou mostrar pra vocês um substrato bem bacana que eu tô usando aqui tá dando muito certo tá bom espero que vocês curtam a idéia tá bom quem gostou curte o canal comenta pode fazer perguntas que eu respondo tá bom e compartilha com os amigos valeu desabéns a todos um abraço deixar aí e eu e Obrigado.